MÚSICA MÚSICA Hoje tem Senegal e Irlanda do Norte Vamos ao Máscote da edição da Copa do Cláudio Rússia faz um rodinho chamado Zミ Paca O nome Zミ Paca é o magica forte agora artilheiro Thiagão Canção Páçu e seu amiguinho fofo que você cai usando óculos de cima Como ele se trometeu para os jogos como anda na neve MÚSICA MÚSICA Se inscreva no canal. O Fist Stadium foi inaugurado em 2013 para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Como não tem futebol nos Jogos de Inverno, a bola só rolou mesmo em 2017 por aqui. O primeiro jogo entre seleções aqui foi na Copa das Confederações. E a Alemanha sofreu para ganhar da Austrália. Acabou 3 a 2 para os alemães. Está aí o time do Senegal para o jogo de hoje. Time armado, preparado no 4-4-2. Feijão com arroz. Nada muito diferente, Caio. 3-4, feijão no prato. 5-6, falar inglês. 7-8, comer biscoito. 9-10, comer pastéis. E esses são os titulares do jogo de hoje. Time escalado no 4-5-1 convencional, Caio. Eu espero que os 5 do meio se movimentem bastante, que troquem de posição. Senão o jogo vai ficar muito truncado. E começa a partida. Vamos ver como os times se comportam nesses primeiros minutos de jogo, Thiago. Mané. Vai pintar ataque perigoso. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Passe interceptado no último instante. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. Davis. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Ivan. Davies. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Nyang. Coyate. Olha o gol pintando. Pegou o goleiro. Sensacional. Sensacional. O juiz confirma o escanteio. Escanteio para o meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Está indo para cima. Estamos gostando. Que isso. Foi mal tentando afastar. Davies. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E aí ele cruzou para o goleiro. Mané. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. Corte. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vamos ficar de olho no ataque. Vamos ficar de olho no ataque. Corte feito. Olha que linda bola enfiada. E ele se manda para o ataque com a bola. Desarme feito. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Davies. Bola cruzada na área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Nyang. Boa tabelinha. O lance pode ser perigoso. Olha o Mané para aguardar. Olha lá. Gol. Gol. O time passa a frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. E vai ser duro dormir hoje para esse cara aí. O desvio matou o lance mesmo, Caio. Mas acontece. Levanta a cabeça que tem muito jogo pela frente. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E vai ser duro dormir hoje para o jogo pela frente. Warr. Evans. Warr. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Warr. E se essa bola passa, o perigo era enorme. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Coyate. Está sem marcação e ele vai avançando. Warr. Davis. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Nyang. E ele tira o perigo dali. Gane. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Warr. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Weye. Nyang. Jiao. Friesa no desarme dentro da área. Tentou abrir o jogo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Perdeu a bola nessa dividida. Voltou para o goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. Weye. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Dividida e a bola está solta. Evans. Vem pressão por ali. Primeira linha de marcação funcionou ali na frente. O time roubou a bola. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Vai pintar ataque perigoso. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Cai. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Steven Davis. Chega na dividida. Mané. Jiao. Weye. Passe bem interceptado pela defesa. Ele vai para dentro. Sobrou visão de jogo. Olha o Mané para aguardar. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Cai o Ribeiro. Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. Gole do the host. No. 10. Samya Mami. Ivans. A pressão é grande por ali Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Não tinha espaço para cruzar Ele insistiu no lance Pegou na defesa Só o técnico vai poder responder Mas eu acho que ele saiu porque estava pendurado com o amarelo Mané Dividida limpa na lateral Ficou com a bola Davis Jones Bola enfiada, pode ser perigosa Lance perigoso Segura o goleiro E ele se manda para o ataque com a bola E aí não deu em nada Apenas em tiro de meta Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado Jogou demais hoje Atuação irretocável, Thiago E acho que só saiu por algum problema físico Porque tecnicamente Era um dos melhores homens em campo Jones Precisão no passe Está acertando tudo no jogo de hoje McLeflin Abriu o jogo na lateral Djal Konate Tentou o passe Entregou de graça para a defesa Vamos ficar de olho nesse ataque O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Devolveu a bola Bola enfiada com consciência Aí ele se livrou da bola, né? Recebeu de volta A arrancada é boa e pode ser perigosa Daí é meio gol Jones Davis Desarme feito Mané Restam 20 minutos de futebol por aqui O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Olha a chance Pega o goleiro com facilidade McLeflin Ward Vai pintar ataque perigoso Conate Conate Mané Tem companheiro livre chegando Quem é que segura? Conate Opa Será que entrou, Caio? Daqui eu achei que não, Thiagão Foi muito bem a defesa para atirar em cima da linha O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time Mané Dividida e a bola ficou livrinha ali Davis Pede McNeil E o time decidiu arriscar tudo agora para conseguir o resultado E o time decidiu arriscar tudo agora para conseguir o resultado Eles vão para cima O time quer botar pressão no adversário, Thiagão Cruzamento em cima do goleiro Faltam 8 minutos O jogo está acabando O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Está sem saída Pressionado Rebateu no jogador e saiu Lateral Vai mexer o time No primeiro lugar, Steven Davis Vai ser retenido por número 13, Corey Evans Passa interceptou Bateu Pegou mal Mandou para fora Claro que não está satisfeito com a finalização Ah, tecnologia Ela existe para isso mesmo E agora a gente tira qualquer dúvida A bola não entrou Em cima da linha Não entrou inteira Por isso o reloginho do juiz não vibrou Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Pede McNeil E aí pecou no time Entrou em impedimento O assistente levantou a bandeira Em um impedimento complicado É uma situação difícil para qualquer assistente Mas ele acertou Mané A defesa está aberta Três de acréscimo Vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento Gueye 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 Quem está abalde? Bateu no travessão e voltou E vão rodando a bola para lá e para cá Sem pressa E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Acabou Acabou Não há tempo para mais nada Colocou a bola Olha o gol pintando Cuidado E aí cruzou no câmbio do goleiro